Opa! E aí, pessoal, beleza? O Godale aqui pra mais um vídeo de Grande Cross. Hoje vai ser mais um Farming Semanal, que é basicamente um resumo da semana. Tem relativamente bastante coisa nessa semana aqui, então eu espero que eu não esqueça de absolutamente nada. Tem o capítulo 18. Se você não chegou nele ainda, faça, né? Eu não fiz porque eu tô com preguiça. Na real, é o capítulo 19, né? Eu que tô no capítulo 18. Não, é o capítulo 18 mesmo. Enfim, tem um novo capítulo da história, isso que importa. Eu vou ver se eu pego algum dia pra fazer aqui o que me falta. Só tenho preguiça mesmo pra fazer. Eu vou falar aqui do evento do King, que é tipo algo muito, muito bom mesmo. Você não pode perder esse evento aqui. Porque você consegue trocar os pingente R. Então, sabe que é aquela cacetada de pingente R que fica acumulado na tua box? Tu vem aqui e troca pelo material que você tá precisando de skins. Quer ver? Deixa eu ver qual que eu tô precisando mais. Tá, eu preciso mais desse aqui. Então, eu vou pegar desse aqui. Aqui no King. Ou não. Deu. Então, é assim que funciona o evento. Você troca pingente R, que sempre fica acumulando na tua box, por algo muito melhor, que é isso aqui. Você vem aqui e pode trocar até 120. E é só 180 pingente R, então tá bem safe. Daí aqui você pode trocar por bigorna também. Ó, mais uma vantagem de você não jogar fora os seus pingente R aleatoriamente aí. Você economiza pra esses eventos quando ele aparece. Tem esse outro evento aqui também. Que se você tiver mais endgame, assim, e já tiver upado todos os personagens SR importantes, você pode fazer isso aqui. Trocar por... É isso pra Awakening Coin. E pro pingente SSR, que também é bem massa de fazer isso, querendo ou não. Isso se você já tiver, tipo, a maioria dos personagens upados, né? Dos SR importantes. Então, primeiro upa os seus personagens importantes ali. Os SR, tipo, Gilthander, Jillian... Ahn... Quem mais aqui? Gryamore. Enfim, vocês entenderam, né? Primeiro upa os personagens SR importantes e depois faz esse evento aqui do pingente SR. De gastar pingente SR. Daí tem esses outros aqui que eu não sei se eu recomendo tanto você fazer. Porque é só farmar esses aqui, é bem tranquilo. Esse aqui eu também não acho que é tão benéfico você gastar. É mais por você. Mas o que eu realmente recomendo é esse aqui dos pingentes. Enfim, é isso aqui. Vamos ver o painel. O painel, a gente tem pingente SSR. É bem simplesinho o painel, mas o que importa mesmo é os tickets. Pra você poder pegar moeda de prata e moeda de ouro. Porque é basicamente o que você consegue. Se bem que você pode ter a sua hora de pegar a Margarete nesses tickets aí, né? Porque eu já peguei o Chandler nesses tickets. Tem uns pacotinhos aqui na loja de troca. Bem interessante a loja. Tem algumas coisas bacanas, tipo as skins que voltaram. Então se você não pegou na época agora é a hora de pegar. Tem isso aqui que tá dando skin também, eu acho. Deixa eu ver aqui rapidão. É bem facilzinho você farma as cartas e depois vem clicando aqui. Bem tranquilo. Tem skin, não? Não, não tem skin, tá? Não tem skin. Mas dá ticket, super weakening coin, diamante também. Tá bacana, tá bacana. Tá legal assim, de quesito de premiação essa semana. Tem esse outro evento aqui do round que também é bem interessante. Porque você consegue pegar diamante, consegue pegar até drop de melmoth. Super weakening coin, então... Pra você pegar recurso essa semana tá bem recheada até. Bem recheada mesmo. Ah, tem a vantagens de ouro. Eu tinha esquecido disso. Que dá mais recurso ainda. Então, cara, essa semana... É a semana de você pegar recurso. Tipo, tem gente SSR, drop de demônio... Pra evoluir os personagens... Tipo, tá tendo muito evento pra você pegar esses negócios aqui. De... Aliás, deixa eu ver se tem aqui. Aqui não importa muito, não. Não tem... É, deixa quieto. Então, não tem nada muito wow aqui. É só uns descontinhos que tem. É porque, tipo, toda semana praticamente tem esses buffs aqui. Então, eu meio que nem considero mais, sabe? Enfim... É um ou outro buff mesmo ali que importa. Hawk Pass eu acho que é novo, não? Ah, não. Não é novo, não. Mas, já tirando uma dúvida aqui do pessoal... Sim, eles tiraram as skins dos Eldris e do Scanor. É, aqui já tirou. É, eu não sei se vai voltar. Talvez volte no Hawk Pass de amanhã do JP. Se voltar eu vou avisar, porque eu vou estar em live, né? Inclusive, já vou fazer merchan aqui. Amanhã, às 7h55, eu vou estar em live reagindo à live aqui deles sobre o segundo capítulo do Ragnarok. O segundo update do Ragnarok. Que é pra ter bastante coisa até. E eles vão demonstrar também a nova Diane e a nova... Como é que é o nome dela? Brunilda, né? Brunilda, alguma coisa assim. Então, às 7h55 da manhã eu vou estar fazendo live aqui no YouTube. É, eu vou... Provavelmente eu vou programar a live. Então, é só ficar vendo o seu feed aí que vai aparecer uma hora ou outra. E, então, enfim. Eu acho que volta, assim, a skin do Scanor e do Zeldriss. Só que acho que só no próximo Hawk Pass, tá? Mas não é certeza ainda. Enfim, só falando aqui sobre o Hawk Pass, então... Evento de crescimento não tem nada. Eventos... Tem um PvP Elite aqui, de temporada. Se você quiser grindar lá pra pegar a diamante. Aqui é como você consegue achar vizinhas pra fazer aquele evento de cartinha que eu mostrei. Tem o limite, né? Que é 30 por dia. Loja de troca eu já mostrei. Avisos... Não tem nada. Aliás, que isso? Ah, tá. Isso aqui é só pra... É um evento promocional de ouro, material de espetáculo. Tipo, meio que tá dando... É desconto pra aprimorar os heróis. Não é algo tão relevante assim. Porque meio que já é barato você upar os heróis. Então não é algo tão... Wow. Tem skins em promoção. Vou mostrar ali pra vocês. São as skins do Malevolente. Deixa eu mostrar aqui. Cara, essas skins do Malevolente... É a gosto, sabe? É bem a gosto se você vai querer pegar elas ou não. As que eu realmente indico... É a do Golter. Hoje em dia eu acho que eu só indico a do Golter. Que daí seria a cabeça dele e a arma dele. Porque a roupa já tem bastante roupa UR de graça que você consegue fazer ali. Agora, dos outros personagens é a gosto. Tipo, você utiliza bastante o King de Associação. Então talvez seja interessante você pegar uma Red Piece pra ele. Pra dar mais CC. Pro personagem que tá usando ele como associado. O Ban não recomendo. Janie, se você utiliza ela... É a Janie grande ou pequena? É a grande... Tá, a Janie eu não recomendo. Não recomendo porque é a grande. E Scannoy é a mesma coisa. Você utiliza ele como associação ou como personagem de campo. Então talvez seja interessante pra você comprar as skins dele. Mas eu, no geral, não recomendo tanto assim, não. Merlin é a mesma coisa. Se você utiliza ela como associação ou não. E mesma coisa Meliodas. A única que eu realmente recomendo mesmo é a do Golter. O resto é fogo a gosto. Se você realmente utiliza ou não. E acho que é isso. Mais uma coisa pra mostrar. Ah, tem novos andares da torre. Vai ser o próximo vídeo do canal. Eu fazendo aqui os novos andares da torre. Não são tão fáceis assim. Mas também não são impossíveis de se fazer. E de preferência tente fazer o quanto antes. Porque eles falaram ali que eles vão reiniciar os prêmios dos andares. Então é bem interessante você concluir eles. Pra você pegar de novo os prêmios. E de evento de batalha a gente tem de pote de estamina. Ok. Vale só pelos diamantes mesmo. E a gente tem o banner de graça aqui. O banner de graça você consegue no check-in. Os tickets dele. É um banner bem... Bem coin. É pra você pegar coin. Ele só vai ajudar realmente iniciantes e pessoas que não tem os personagens nível 80. Ainda tipo o Ban. Então economiza um pouco de pingente SSR e dá uma evoluída no CC da Box. Eu só acho que pra... Tipo, eles poderiam muito bem ter botado um personagem de parte 3 aqui, sabe? Nem que fosse só... Tipo, só fosse adicionado aqui. Pra você pelo menos poder escolher. Mas enfim, no geral... É um banner legal pra pegar coin. E... Pra iniciante que tá começando e não tem ninguém nível 80. Vai dar... Uma acelerada ali nos processos de evolução de heróis. Inclusive, deixa eu fazer um summon aqui rapidão. Só pra ver se vem algo. Daqui... Eu acho que eu tenho todo mundo nível 80. Então acho que só coin mesmo que vai me servir. Ou não. Ou moeda de ouro também serve, né? Mas enfim, não peguei nada aqui não. Ah, aliás, agora veio também aqui o de anúncio. Pra ver o... Pra fazer um single. É... Tem três banners com esse anúncio aqui. Só que você utilizando, por exemplo, no ticket parte 2. Vai sumir no ticket parte 3. E no parte 1. Não, desculpa. Não é ticket, é banner. Mas enfim, você só pode usar um anúncio em um banner. Então... Se você usou aqui o anúncio, não vai ter mais anúncio aqui nem aqui. E você pode fazer isso uma vez por dia. Então, por favor, faça no parte 3, que é o melhor que tem de todos eles. Então, faça um anúncio aqui. E deu. É isso que você tem por dia pra fazer. E acho que é isso. Eu espero que eu não tenha esquecido nada. Rockwebs eu falei. Falei do painel, tá dando recurso pra cacete. Falei aqui também dos eventinhos. Tipo, os eventinhos que tem nessa semana... São simples de fazer. Por isso que não tem muito conteúdo pra jogar, assim. São conteúdos que você só clica, assim, sabe? Pra pegar os prêmiozinhos. Mas não que isso seja ruim, só. Não tem muito o que fazer. Mas o importante mesmo é os prêmios. E no geral é isso. O próximo vídeo vai ser sobre a torre. E... É. Se você gostou, deixa o like, se inscreve. E valeus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.